Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Esse vídeo é mais um vídeo de atualização dos resultados do nosso sistema conto que eu trago semanalmente aqui pra vocês. E pra você que quer adquirir o nosso sistema, aqui na descrição do vídeo tem todo o passo a passo exato pra você adquirir o sistema de inteligência artificial de forma 100% gratuito e começar a ter uma fonte de renda extra em dólar 100% automatizado, sem precisar de pagar nada por isso. Nosso robô é gratuito. A única coisa que você precisa é mínimo 500 dólares de banca pra começar a utilizar o nosso sistema. Beleza? E com 500 dólares você vai conseguir uma média de lucro líquido no seu bolso todos os meses de 70 a 80 dólares por mês. Isso praticamente garantido. Nos últimos meses a gente teve essa rentabilidade, tivemos todos os nossos clientes lucrando de forma 100% automática nessa oportunidade. Então pra você que tá procurando uma fonte de renda extra em dólar o nosso sistema conto é a melhor opção pra você. Então vem pra tela do meu PC, eu vou te mostrar como eu sempre faço de forma 100% transparente, mostrando operações, mostrando histórico e mostrando conta auditada com o meu dinheiro, com o meu capital real. Eu sou skin the game. Aqui não tem banquinho de 50 dólares, de 100 dólares não. Aqui a gente tem banca alta de 50 mil reais, de 100 mil reais utilizando o mesmo sistema. O sistema que eu ofereço pra vocês é exatamente o sistema que tá todo o meu capital investido no mercado Forex. Então agarra essa oportunidade, todo o link e o passo a passo tá na descrição desse vídeo. Ativa o sistema que amanhã você já vai tá começando a lucrar de forma 100% automática. Tamo junto e é só o começo. Então vamos lá rapaziada. Como de costume, a gente sempre começa pelo MetaTrader, que é a plataforma onde acontecem as operações do nosso robô. Lembrando, o robô ele atua na sua conta, com o seu dinheiro. Você tem 100% de autonomia sobre o seu capital. Então se você quiser sacar o seu investimento, se você quiser aportar mais, se você quiser desativar o robô, é tudo sobre o seu controle. Não tem período de carência no investimento. Você pode ativar o robô hoje e amanhã sacar 100% do seu dinheiro, caso você queira. Beleza? Nós fornecemos a tecnologia. Nós não pegamos o seu capital pra nada. Beleza? Então aqui tá o MetaTrader aberto. Essa conta aqui, ela tem 6.600 dólares, tá? 6.600 dólares. Isso aí, na cotação de hoje, deve dar uns 33, 34 mil reais. Tá bom? Então é um capital extremamente alto. E aqui no histórico de trade, olha só, eu vou puxar pra vocês o relatório de hoje. Histórico personalizado. Histórico de hoje. Então, hoje, nessas... Ah, tá, já virou o dia, né? Então aqui tá aparecendo só alguns depósitos. Vou ter que puxar no dia de ontem. Beleza? Então vou puxar aqui, segunda, dia 26. Lembrando, tô gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 26 do 9. Então olha só, nós tivemos duas operações, ó. Duas operações de venda no GBPUSD, tá bom? Ó, operação no GBPUSD, venda. Foram operações de 0,1 lote, tá? Então os lotes, eles são proporcionais à conta. Então essa conta de 6 mil dólares, essa operação abriu 0,1 lote. Se a sua conta tiver 600 dólares, a sua conta ia abrir 0,01 lote. Entenda? Então é proporcional ao valor da sua banca. Aqui o preço, o take profit da conta. O horário, o qual ocorreu essa operação. Essa operação, ela ocorreu no fuso horário, que tá aqui no MT4, das 11 e 2 da manhã. E teve um lucro de 46 dólares. Beleza? 46 dólares, dá um pouco, dá mais, dá um, tá aqui ó, 0,43% da banca praticamente, beleza? E a segunda operação, ela foi aberta ali às 2h32, só que tá o horário de abertura. GBPUSD também, uma operação de venda, mesmo volume de ordem, 0,1 lote. E ela foi fechada às 2h57, ou seja, foi uma operação que durou aí praticamente 25 minutos, tá? E deu um lucro de 47 dólares. Então, lucro total aí do nosso sistema, quanto foi? Praticamente 92 dólares só de operação. Isso na banca de 6 mil reais equivale a mais ou menos 1,5% de lucro, só hoje, tá? Só na segunda-feira. Enquanto renda fixa tá te pagando 1% ao mês, o nosso sistema conta tá te pagando, em média, 1,5% todos os dias, de forma 100% automática. Por isso que eu falo, robô de Forex, sistema conta, é o melhor investimento do mundo. E você consegue começar com pouco capital, com 500 dólares, você já consegue ter o robô lucrando na sua conta. Se você tivesse 600 dólares investido aqui, proporcionalmente, você teria lucrado 10 dólares hoje, tá? Sendo proporcional. Isso foram duas operações que nós tivemos. Pra você que não conhece o sistema conta, ele é um sistema, digamos que mais lento, mais devagar. Faz poucas operações durante o dia. Porém, ele tem um target, um take muito mais alto. Como você pode ver aqui, em duas operações, ele fez 1,5% da banca. Já bateu o take profit, já bateu o stop gain do dia e parou. Não teve mais operações. Até porque não tem motivo, não tem por que ter mais operações se ele já tinha batido o nosso stop gain. Beleza? Então, essa é a maior vantagem do nosso sistema conta. Tá bom? Pra você que tá procurando uma fonte de renda mais consistente, mais solícita pro longo prazo, pra 3, 4 anos, é a melhor opção que nós temos. Tá bom? E aqui, vou mostrar pra você o MQL do nosso sistema. Tá? Isso aqui é uma das contas que a gente tem. Ela já tá usando o nosso sistema há 9 semanas. Beleza? Tá aqui em cima, 9 semanas. E você consegue ver todo o relatório. Veja que a curva de crescimento, ela é uma curva bastante linear. É uma curva quase reta. Ou seja, é um sistema bem constante, com poucos de desvio padrão. Beleza? Máximo drawdown que a conta teve foi de 6,6%. E aqui, tem o histórico desde o início de operações dessa conta. A gente teve ali em julho. Essa conta não rodou o mês inteiro de julho. Tá bom? Mas mesmo pegando a parte final do mês, ela conseguiu fechar com um lucro bom. Um lucro de quase 8%. Agosto foi o mês que a gente teve um dos melhores meses do nosso sistema. Foi quase 50%. E agora em setembro, já 17% de lucro com o nosso robô conta. Acumulado ali, 87% de rentabilidade. Beleza? Aqui embaixo, olha a curva de drawdown pra vocês verem. Olha só. Olha como o drawdown, ele é bem pouquinho. Ele abre o drawdown e nem... Já abre e praticamente fecha, porque as operações, elas não são carregadas de um dia pro outro. Então a gente só tem operações de day trade, operações que abrem e fecham no mesmo dia. Eu mostrei pra vocês no MT5, operação durando 20 minutos, durando 30 minutos. São operações bastante rápidas. Então tá aqui, tudo 100% auditado, tudo 100% transparente no MQL e no nosso MetaTrader. Beleza? Então pra você que tá na dúvida, se esse vídeo ainda não te convenceu a entrar, adquirir o robô, o sistema quanto? Cara, esquece Blaze, esquece aviãozinho, foguetinho, esquece robô de bina, de derive. Isso tudo é cassino, isso tudo é aposta, isso tudo são armadilhas pra tirar o seu dinheiro. A gente tá falando aqui de Forex, do maior mercado financeiro do mundo. De operações reais, em contas reais, em corretoras gigantes, em corretoras auditadas e fiscalizadas por órgãos do mercado financeiro. A gente tá falando de segurança do seu capital, que é o que eu mais prezo aqui e com os meus investidores. Beleza? Então, você tá tendo mais uma vez a oportunidade de ter um sistema rodando na sua conta. Cara, se você rodasse o sistema só hoje e parasse o mês inteiro, você ia ter 1,5% de lucro. Que é mais do que qualquer investimento de renda fixa que você vai encontrar no mundo inteiro. Então é uma oportunidade excelente. E aqui na descrição do vídeo tem todo o passo a passo perfeito, certinho. Desde criar a conta até ativar o robô. Tudo detalhado, pra você não ter nenhuma dúvida. E já sair desse vídeo com o robô ativo e lucrando 100% automático com a gente. Então, mais um dia, a gente lucrando de forma 100% automático com o nosso robô quanto. E no próximo vídeo, eu trago pra vocês mais atualizações, mais resultados diários pra vocês sobre o nosso robô. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Tamo junto e é só o começo. Tchau. 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 Tchau, tchau.